Bom dia, querido ouvinte, muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, estamos juntos, juntos de novo aqui. Olha, eu tenho que dizer pra você o seguinte, Deus tem algo muito especial pra você hoje. Pode ter certeza disso, tenha certeza absoluta que Deus vai mudar o quadro da sua vida hoje. Deus vai mudar a sua vida, a sua vida de tristeza pra felicidade, a sua vida de angústia, de sofrimento, para uma vida de paz, de amor, de prosperidade. Eu não tenho dúvidas disso. E o dia de hoje, eu quero orar por você. Orar por você nesta intenção. Qual é a sua intenção que você traz no coração hoje? O que que você quer pedir pra Jesus Cristo hoje? Peça. Peça pro senhor hoje. Lembra da palavra de Deus que diz, pedi e recebereis? Batei a porta e ela será aberta. Aquele que pede e recebe, quem procura, acha? Então, peça. Vai pedindo pra Jesus Cristo agora porque eu vou orar por você nesse momento. Peça pro senhor aquilo que você deseja que aconteça na tua vida hoje. Senhor meu Deus maravilhoso e eterno pai. Dignai o senhor Deus abençoar este teu filho. abençoa o senhor este teu filho que está me escutando agora, senhor. Este teu filho desesperado. Eu não conheço qual é a situação. Esta tua filha desesperada. Também não sei que situação ruim ela está vivendo, mas o senhor conhece todas as coisas. O senhor sabe muito bem e nos conhece quando nós nos deitamos e nós nos levantamos. Porque o senhor nos sonda. Obrigado senhor por isso, por nos sondar, por nos vigiar. Eu te peço senhor, liberta este teu filho e esta tua filha de toda e qualquer maldição, de toda e qualquer enfermidade do corpo e da alma. Liberta senhor este teu filho e esta tua filha que está me escutando agora de todo o atraso de vida e abençoa senhor este teu filho e esta tua filha e toda a sua família livrando e o protegendo de todo o mal em nome do pai e do filho e do espírito santo. Amém.